Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e um dos vídeos mais vistos nesse canal é sobre a Wise. Antigamente eles só aceitavam transferência bancária. O que a Wise é? A Wise é um cartãozinho de crédito internacional, multi-moedas. Então é um cartão muito legal, facilita muito a sua vida. Mas tudo bem, o meu cartão está guardado com os meus cartões lá. Mas eu tenho ele há quase uns dois anos, já usei ele, funciona muito bem. Mas o ponto é que agora eles liberaram transações via Pix pelo aplicativo. Então você não precisa mais ter todo aquele trabalho de fazer transferência para o banco e tudo mais, esperar o tempo do TED, você faz Pix direto para a sua conta da Wise, a Wise caiu na sua conta da Wise e você converte para as várias moedas que são aceitas. Então se você ainda não tem conta na Wise, eu vou deixar aqui o link na descrição para você abrir a sua conta. E agora eu vou ali para a tela do meu celular, vou mostrar como é que vocês vão fazer Pix para a Wise, colocar dinheiro lá e vamos cambiar uns eurinho de brinde para vocês verem como é que funciona, beleza? Então tá pesado, olha só, vamos entrar aqui no aplicativo da Wise, eu vou entrar aqui e eu tenho um saudinho lá, eu tenho 5,68€ e tenho 10 reais, mas eu vou colocar mais uma graninha aqui e é bem fácil, a gente vai vir aqui em adicionar dinheiro e vou falar o montante que eu quero colocar, eu vou colocar 10 reais. E olha aqui, no método de pagamento agora, com taxa zero, você pode fazer Pix e vai cair em segundos. Antes da transferência bancária manual, se eu fizer uma transferência hoje, que é terça-feira, vai chegar até amanhã, 9 horas da manhã. Então, eu vou escolher Pix aqui, vou dar um continuar e olha só, ele vai processar aqui, beleza. Beleza, isso é muito importante, nas corretoras também é assim, na Coinbase e tudo mais, você tem que enviar de uma conta que o seu CPF seja o titular da conta, então se você está mandando de uma conta de terceiro, não vai dar certo. Então, ele abriu aqui um Pix, copia e cola, eu vou copiar e eu vou lá no meu banco, ó, podem ver, eu tenho 10 reais aqui, eu vou lá no meu banco, eu vou usar o It aqui e eu vou fazer um Pix lá pra eles, beleza? Então, vou vir aqui no meu It, não importa o banco, desde que você seja o titular, ó, ele vai perguntar se eu quero colar, vou colar aqui o Pix. Beleza, dados do recebedor, ó, Wise Brasil Pagamentos, dados do devedor, não está aparecendo aqui, dados do pagamento, 10 reais. Então, continuar, ele vai perguntar se eu quero fazer mesmo, eu vou colocar aqui, confirmar. Ah, que legal, eles estão pedindo uma selfie minha. Então, tá, piazada, olha só, a Wise aqui, fiz o Pix de 10 reais lá pra Wise, Então, é pra eu ter 20 reais lá agora. Vamos voltar lá pro aplicativo da Wise, vamos dar um atualizar aqui. Ó, eu recebi um e-mail aqui e recebi também aqui, ó, eu tô com 20 reais na minha conta brasileira. 20 reais aqui na minha conta, 5 eurinhos, então caiu em segundos, vocês mesmos puderam ver isso. É, vamos fazer o seguinte agora, vamos converter essa grana aqui, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Euro brasileiro, ah não, acho que eu tenho que clicar aqui em cima do real, é, converter, Eu vou mandar pra euro, eu vou mandar todo o meu saldo que eu tenho aqui, 20 reais pra euro, ó. É, a tarifa deles fica em 13 centavos, a tarifa de UEF fica em 22 centavos, isso vai pro Lula, total de tarifa 35 centavos. Então, eu vou receber 19,65 convertidos, ah, pegando um câmbio, ah, de 6 e 10. Então, vou continuar aqui, vou converter agora, e pronto, é, 20 reais foram convertidos pra 3 euros e 22, pra vocês verem como a nossa moeda não vale nada. Meu saldo em euro aumentou pra 8,90, meu saldo, ah, em, em real, ah, zerou. Então, é assim que vocês vão mandar dinheiro pra Wise via Pix, e é assim que vocês vão converter pra euro. Se eu fosse converter pra dólar, a mesma coisa, eu só clicaria aqui em dólar, daria um converter, e colocaria a moeda que eu quero converter. Se eu quiser, é, converter em outras moedas aqui, ó, tem mais de 40 moedas. Então, aqui, ó, tem dólar australiano, tem dólar canadense, tem franco suíço, tem coroa tcheca, tem libra, tem muita moeda aqui, ó, slot polonês, tem muita moeda, a rupia indiana, peso mexicano, peso filipino, é, praticamente aí, é, várias, várias moedas aí, que vão ser aceitas, beleza? Então, é, é isso aí, era esse o nosso vídeo de hoje, era nosso recadinho de hoje, valeu! Então, é isso aí, piazada, é assim que vocês vão fazer Pix ProWise, link aqui na descrição pra abrir a conta, tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e se inscreve, eu vou ficar bem feliz, beleza? Valeu, tchau, tchau!